Este vídeo pertence a uma introdução ao interface do software Unity 3D. O Unity está organizado por diversas janelas, denominadas vistas. Em primeiro lugar temos o menu, sobre o qual os comandos eu não vou abordar neste vídeo, são abordados mais tarde, quais são as diferentes funcionalidades. Depois a barra de ferramentas, a parte superior, depois a vista de cena, a vista de hierarquia, a vista de projeto e a vista de inspector, a vista de inspecção e a vista de jogo. Para ser mais fácil trabalhar com o layout Unity, eu posso alterar quer o aspecto interface, indo às preferências e posso alterar o skin para a versão free ou indie ou a versão pro, que é o interface que eu tenho por defeito. Também posso organizar o layout de diversas vistas do modo que eu pretendo, neste caso indo à definição dos layouts e alterar para, neste caso vou alterar para tal, e vou fazer mais uma coisa que é, tenho aqui a vista de cena e a vista de jogo, e vou arrastar a vista de jogo para baixo, para poder ter a vista de cena na parte superior e a vista de jogo na parte inferior. Então, a nível de interface, a nível de vistas, temos então o menu e a barra de ferramentas. Antes de iniciar, neste caso a parte de ferramentas, vou só desligar, aqui na vista de cena, desligar o botão overlay game, para poder ver a grid na parte que permite editar o jogo. Outro elemento que também está na vista de cena é a câmera, que depois mais tarde eu vou explicar, mas só para abordar o que é este ícone que aparece aqui na vista de cena. A nível de barra de ferramentas, tenho barra de ferramentas de transformação e navegação, a vista de cena e seleção, a transformação dos objetos, a vista de transformação do gizmo, que é este botão, e a vista de, e eu faço o comando para definir o sistema de coordenadas. Para ser mais fácil perceber o que é que estes comandos podem fazer, vou fazer o seguinte, vou criar um GameObject, criar um cubo, que ele criou neste caso na vista de cena, que é este elemento, que é o cubo. Então, para ser mais fácil, vista de cena, a nível de navegação, posso acionar aqui a mão, este ícone, e para fazer a panorâmica, ou então, basta clicar do lado esquerdo do rato, na vista, e podemos ver. Em seguida, se eu clicar no Alt, mais o botão do lado esquerdo do rato, podemos fazer o Orbit, se repararmos o ícone na barra de ferramentas também muda, vamos fazer o Orbit à vista, e se fizer Alt, mais o botão do lado direito do rato, podemos fazer o Minus e o Alt, nos casos, o ícone também muda para a lupa. Ao nível de ferramentas de transformação, vou selecionar este ícone para poder mover objetos, tenho aqui o sistema de coordenadas X, Y e Z, neste caso, é como no Maia e no Max, há uma correspondência entre as cores, X é o vermelho, Y é o verde, e é o eixo verde, aliás, cor verde, no Z é a cor azul, eu posso selecionar o eixo e restringir o movimento do objeto ou determinado eixo. Posso também selecionar a vista para o comando de rotação, posso rodar livremente, ou selecionar o eixo e rodar em função de restringir ao eixo que pretendo as KX, Y e Z. A nível de escala, o comando a seguir, posso redimensionar em função do eixo, ou selecionar o centro e redimensionar uniformemente. são as ferramentas de transformação. A mais simples é, eu posso utilizar, tal como no Maia e no Max, tecla KIA para mover objetos, tecla E para rodar objetos, e tecla AR para redimensionar objetos. em seguida, para, neste caso, definirmos o AN, para analisarmos esta ferramenta de transformação do gizmo, eu vou fazer o seguinte, vou duplicar o objeto, que é com dois cubos, e tenho o seguinte, neste momento eu tenho ativo o centro, aliás, vou para ativo o pivô, que é, se eu selecionar os dois objetos, é mais fácil fazer uma seleção, selecionar, com a tecla SHIFT, seleciona um objeto primeiro e este tecla SHIFT, seleciona o seguinte, o último objeto selecionado vai sempre, vai ser sempre usado o sistema de transformação em função do último objeto selecionado. Se eu selecionar, porque está no pivô, se eu agora quiser rodar o objeto, vai ser sempre o sistema de coordenadas utilizado no último objeto. Se eu selecionar o centro, vai ser utilizado o centro dos dois objetos. O sistema de coordenadas vai ser, neste caso, a evolução no centro dos objetos selecionados. Vou voltar a selecionar o pivô, para selecionar o objeto. Também, o sistema de coordenadas, neste caso, global ou local, é o seguinte, vou apagar um dos objetos, neste caso, eu tenho o cubo, que não tem quase, a nível rotação, tem, rotação é muito, vou rodar um pouco mais, ok, tenho o cubo. Neste momento, vou colocar global, global é o sistema global de coordenadas, ok, neste caso, o cubo, se eu quiser rodar o cubo, vai rodar ou mover o cubo, assim de perceber, vai estar a usar o sistema de coordenadas global, do Unity. Se eu selecionar local, é a evolução do sistema de coordenadas do objeto, do próprio objeto. Daí, o sistema de coordenadas é completamente diferente. e vou deixar, também, global. Em seguida, temos as ferramentas de simulação, que são os Play Mode Controls. O que é que é o Play Mode Controls? Eu tenho aqui a vista de cena, que é o que permite editar os diversos elementos, nas caso, para a aplicação e para o jogo, é onde é a janela que permite editar, colocar, rodar ou posicionar os diversos elementos, e depois tenho, neste caso, o Play Mode Controls, que é para fazer a simulação do jogo. Se, neste caso, não acontece nada, porque também não tem elemento, está estático ou cubo, mas, eu tenho aqui a câmera, aliás, que na vista do jogo, eu vejo, permite ver a simulação do jogo. Eu vou fazer só aqui um, adicionar aqui um elemento, só para podermos ver o objeto a mover-se. Se eu agora fizer o Play, fazer a simulação do jogo, como o cubo tem física, ele vai cair. Neste caso, eu estou a ver aqui no editor, posso editar os objetos, estou vendo a vista do jogo, que é, quando eu compilar a aplicação, será aquilo que eu vou ver efetivamente, que é a partir da vista desta câmera. Por isso, eu tenho a vista de cena, que é parte edição dos diversos elementos do jogo, e a vista do jogo, permite ver a simulação, efetivamente, aquilo que será, no final, o jogo. Aqui, nos comandos de simulação, o Play, o Pause, se eu quiser, neste caso, temporariamente, parar o jogo, ou avançar em simulação uma frame. se eu clicar no botão a seguir, se eu quiser parar, basta desligar o botão de simulação, o Play. Relativamente, ainda, às outras vistas, temos a vista de Hierarquia, que é, todos os elementos que eu estiver na cena, neste momento, que estiver a editar na vista de cena, estão aqui na vista de Hierarquia, nomeadamente, tem aqui a Câmara, Main Camera, que é o nome da Câmara, e o Cubo, que é o nome do cubo. Se eu vier duplicar o cubo, vou ficar com dois cubos. E todos os elementos que eu tiver aqui na Hierarquia, são os elementos que eu tenho neste momento na cena. Eu posso também, depois, por mais tarde, por programação, criar novos elementos para a cena, que são criados dinamicamente, vão sempre aparecer aqui na listagem da Hierarquia. Outra funcionalidade bastante importante, na vista de Hierarquia, é o facto de eu poder aparentar, é o facto de eu poder aparentar objetos, que é o seguinte, neste caso, eu tenho o cubo e tenho, eu tenho os dois cubos, se eu quiser aparentar o cubo de baixo, ou o cubo de cima, basta clicar e mover para cima do primeiro cubo. E agora, se eu mover, neste caso, o primeiro cubo já está, o segundo cubo, aliás, já está aparentado ao primeiro. Vou apagar este cubo, sempre que eu seleciono um objeto, na vista de cena, eu também tenho as diversas propriedades, na vista de inspecção. Neste caso, o objeto é constituído, na vista de inspecção, é constituído por diversos componentes, que são estes elementos, neste caso, o componente de transformação, o componente de mesh filter, o collider, que é das colisões, para detectar as colisões, o mesh render, para poder visualizar, o render do objeto, e o rigidbody, que é a transformação de física, porque eu há pouco adicionei, o física, que eu ocupo. Se eu quiser desativar algum destes componentes, basta desativar a checkbox, neste caso, como é o que permite ver a visualização do objeto, o mesh render, se desativar não se vê nada. Aqui, neste caso, o collider, só para detectar colisões, por isso, não vai dar para ver aqui qualquer elemento, a nível gráfico, não vai dar para ver qualquer elemento. Então, no inspecção, tenho os diversos componentes, do objeto selecionado, e dentro do componente, tenho as diversas propriedades, nomeadamente, neste caso, as propriedades de transformação, de posição, rotação e escala. Eu posso, imaginemos, se eu quiser remuncionar o cubo, tecla R, e remunciono o cubo, interativamente, na vista de cena, contudo, eu posso também, vir aqui numericamente, e inserir os valores. 3, por exemplo, mais um pouco maior, 5, e, estou a remuncionar, no eixo x, agora no eixo y, ou no eixo z. De qualquer modo, sempre que eu, interativamente, na vista de cena, tiver alterado o valor, ele também, atualiza, automaticamente, na vista de inspector, as diversas propriedades. De qualquer elemento, criado no Unity, ou importado para o Unity, e ter sempre, um componente de transformação. Outra, outra funcionalidade, que eu tenho aqui, na vista de, na vista de, inspeção, é, se eu clicar no eixo, eu também posso, clicar e arrastar, com o lado esquerdo do rato, eu posso, mover, neste caso, a posição do objeto, de determinado eixo, restringir ao eixo. Outro elemento, a nível de layout, também, é, tal como no Maya, é, sobre a vista que eu tiver, o rato ativo, sobre a barra de espaço, permite maximizar, essa vista. é, que é uma funcionalidade, bastante, é, uma funcionalidade, interessante. Outro elemento, a nível de navegação, na vista de siana, é, se eu selecionar, tecla F, ele vai me centrar, o objeto, selecionado, na câmera, tecla F, tal como no Maya, vou me selecionar, centrar o objeto, na vista de siana. e a nível de, a nível de, a nível de, a nível de, a nível de introdução de unit, e do interface, penso que é tudo, só, só mais um aspecto, que é, sempre que eu ativar, neste caso, Maximize On Player, na vista de siana, na vista de jogo, aliás, porque eu tenho diversas propriedades, quer a nível de visualização, das diversas vistas, neste caso, na vista de siana, para, neste caso, não é importante, para o vídeo, mas tem diversas propriedades, se eu ativar, este Maximize On Player, se eu fizer simulação, ele vai, maximizar, a janela de, de jogo, posso desligar, ele volta a minimizar, e a nível de interface, é isto que eu pretendia, mostrar,